E aí pessoal, bem-vindo ao canal, vamos começar aí, MD10, nova temporada, voltando a jogar, não sei do que que eu vou, tava planejando aí de Niko, acho que tá bugado, não tá aparecendo os suportes, alguém troca, Jimmy, o que que ele tá, nossa, garante mid, tá, vamos banir o que, vamos banir o Zeri, faz tempo que eu não jogo de Niko, não sei, talvez eu pegue Niko, o Brand era uma coisa mais agressivinha, vamos ver o que vai ver, nossa, não tem muito para a gente correr, então sempre vai ter dois juntos, é uma boa para Niko e Brand, Brand, Pantheon, 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 Top, Shin, Jungle, tá, acho que eu vou de Brand, Brand não, vou de Niko mesmo, Cometa ou AR? Vou de cometa porque eu não tenho escudo nem nada, né? Basta de fluxo de mana, transcendência. Vou derrotar, não sei se vou ficar na linha ou não. Ficamos cannesmo, ferafina, biscoito e tonico. Acho que vou ficar de incendiar, porque cura, cura. Se ele for fazer assassino, vai fazer eclipse, também tem cura. O cara tá de ARI. Não, ah tá, eles trocaram, tá? Que susto. Nossa, Zayn. Que bot lane chata deles. Puta que me parei. Dinta de curar. Vou de incendiar, mas foda-se. Isso aí. Bora pro game, né galera? Eu não sei se a gente consegue dar o win, porque eles vão ficar muito safe. Talvez eu tenha que botar o game mesmo. Celeridade, é isso aí. Tem muito o que fazer, bora. E aí galera, voltamos. Iniciar o buy aqui. Eu não sei se eu pego poção ou se eu não pego poção. Não, não vou pegar poção. Vou... Pra erradar. Vem aí por baixo. 30 segundos para a liberação das frutas. Tá porra. O cara gastaram tanto ar de assim. Tropas liberadas. Nossa. O que o cara foi fazer lá? Nicole, talvez tenha uma quedinha por favor. Porra. Não sei nem que... Que elo que esses caras estão. Sai da MD10 deles também. Porra. Isso aí. Essa é a minha primeira. Tá. Tá. Acordando aqui né. Tá. Não te exato. Suave. Começou top. Vai fazer rotação. Então. Tá. 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 de trocar assim. O cara já tá... O cara já tá... O primeiro... Nossa, eu solei a Seraphim Ai, ela flechou Ah, ela não deu B, é? Ai, caramba Não quer dar B não? Não, não A ordem faz, eu vim O que foi? Ah, ele não passou aqui, ou ele nem entrou na gameplay Ah, ele não passou aqui? Ah, ele não passou aqui Nice Ah, ele não passou aqui Ative a comissão, com o Glace Eterno? Não sei Ah, ele não passou aqui Ah, ele não passou aqui Bota um pouquinho ainda pra eu conseguir Mano, o Niko é muito bom pra segurar o Heavy Ah, ele não passou aqui Ah, ele não passou aqui Ah, vai começar a desgraça de ficar curando Ah, o inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Ah, eu sei Ah, vai começar a desgraça de dança Outro A desgraça de dança de dança Mas não vai começar a desgraça de dança Ah Não vai começar a desgraça de dança Ah Tudo bom Ah E Ah Ah, desgraça Vem, morrei Com medo, morreu O cara tá... É muito legal o Nico brincando, cara Eu acho que vou fazer isso aqui mesmo Pronto Comprar os pink Na verdade, ficou bem lesado Fala que eu tô sem nível 6 ainda Fala, fala 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 O que é que está aqui quando os outros chegarem? O aliado foi eliminado. Double kill, inimigo. Como alguém pode ter saudade de cá? Caja em todo lugar. Sai daí, sai daí. O que fazer agora? Procurar pão de queijo? Ai, já sei! Nossa, tem uma pink ali que eles não viram. Se Niko virar Niko, como ela não tem? Nossa. O que foi agora? Vai, vai! A espada do briclo! Não te peixe! A espada do briclo! O que foi agora? A espada do briclo! O que foi agora? A espada do briclo! Vamos ver. É a espada do briclo! o que conhece seu soma me conhece você E aí E aí E aí Será? Acho que sim. Aqui a Miriam de Sassar. Não sei se eles tem um Ward aqui. Aparentemente não. B. Gastei uma Pink. A gente compra mais um. Nossa, eu tô de ult de novo. Ó, nice. Ela não vai entrar ali. Ela não entrou. Ah, não sei, cara. Não é possível que eu... Que seja meu elo, cara. Olha o nível de... A diferença. Nossa. Aqui eu tomei. E aí, 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 eu tomei. Tchau, tchau, tchau. Nossa Tá, mate Não, esse Orn está totalmente perdido, né 1 barra 3 Tomando um cacete de farm E escrevi de incendiar Top Diff que fala, né, galera Nossa, a sorte que o meu Jim também joga bem Na moral Nossa Sai, para que ir para cima E aí Só corre Não, casa Agora é para ficar com raiva Vai ficar maravilhante Tá O Jim inverteu mesmo Opa, pode deixar Será que ele está aí? O que é que ele está aí? O que é que ele está aí? E aí Sua equipe destruiu o mato. 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 Ah, caralho! Nossos descensos ainda podem ser amigos? É, o Jintrullou aqui, mano. Jintrullou muito. Jintrullou muito. Não gastei. Todo mundo tem medo de Niko agora. Jintrullou muito. Jintrullou muito. Jintrullou muito. Vamos depois. Ah, mano, sério é isso? Jintrullou muito. Um aliado com o inimigo. Um aliado com o inimigo. Se Nico virar Nico, como ela vai ser? Não se prende a um corpo só. Não se prende a um corpo só. Não se prende a um corpo só. Meio dodói, não é? Ih, rapaz, que é? Que é? Niko não é tomatinho triste, ela é tomatinho fortuna! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado por assistir. é só um monte de item para ativar tô lascando sete e cinco mano olha que ai sempre tem uns cara idiota né tóxico do caralho a peleia sempre sempre é o arte por acertar eu não me muda um lado foi abenado Niko avisou pra não chegar perto Por que você não o viu? O Zuby quer se por um fim Agora Niko é só pronto a frente O Niko foi eliminado Todo mundo Tão precioso Vou aprender Vou crescer Vou Niko Para sobreviver Preciso se misturar Se quiser uma arma Aqui está Se quiser Aqui está uma arma GG isso aqui GG GG 12 e 4 Como com o Shent Fica 12 e 4 Suta Suta os carvão limpar de ar o 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 Foi eliminado O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Os espíritos estão sempre perto. Quentinho. Tipo o abraço. O inimigo foi eliminado. Seu torre foi destruído. Agora vai até o final pra virar conteúdo, né, galera? Seu torre foi destruído. Neutralizado. Seu torre foi destruído. Seu torre foi destruído. Ai, já sei! Piquenique! Seu torre foi destruído. Seu torre foi destruído. Tô olhando pro lado porque minhas gatas estão pulando tudo aqui e eu tô vendo se não estão quebrando nada. É... Nossa! Tá bom. Tô fazendo o meu papel bem. Eu vou tentar pegar. Tem 17... Nóra! 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 Vem! Não vai vir não. Não vai vir não. Beleza! Toma de nico se espedaçou! Beleza! Beleza! Tive que atacar tudo. Beleza! Tive que atacar tudo. É, vocês viram, né? Vocês viram? Que... Será que ela tá? Ah, não. É isso aí. Primeiro MD-10. Depois simbora. Bom, valeu, galera. Obrigado por assistir. Até a próxima.